rebaixamento, mas curiosamente depende apenas de uma vitória contra um time rebaixado para ficar na Série A. Que reversão de expectativas, hein, Joana? Bom dia. Exatamente, Marieta. Bom dia para você, Garamba, Charles. Eu falei mais cedo no News que o Bragantino quebrou o protocolo, né? Venceu um jogo fora de casa, depois de tantas rodadas aí sem vencer, amargando aí as últimas posições do campeonato, mas o Adalto de Paranense fez o que fez muitas vezes nesse campeonato, que é desperdiçar pontos dentro de casa. Era despedida do Atlético Paranaense na Liga Arena e se complicou muito no ano do seu centenário. A gente está vendo imagens aí das jogadas de um primeiro tempo, o Bragantino confortável no jogo, né? Abre o placar relativamente cedo com o Sacha, que é um jogador que volta a ser decisivo num momento crucial, ou era ontem à noite, Barreto, ou não ia dar mais tempo, né? Ele marca os dois gols da vitória do Bragantino, que aliás, os dois gols, eles acontecem de forma muito parecida, são jogadas em velocidade do Bragantino. O segundo gol do Bragantino, inclusive, é um gol choradíssimo, aí a gente vai ver, não chegamos lá ainda. O Atlético Paranaense consegue um empate até e finaliza mais, tem até o controle, assim, tem mais posse de bola, mas a gente está vendo os erros do Atlético Paranaense na hora de finalizar, então parecia que a bola, assim, estava pesando essa posição, essa pressão no Atlético Paranaense, né? E aí, muitos erros de decisão na hora da finalização do Atlético Paranaense. A gente está vendo o gol de cabeça do Eric, que acontece no segundo tempo, aos 28 minutos, e aí o comportamento do Atlético Paranaense parecia conformado com o empate. Ah, esse empate já me garante, eu estou aqui de boa. E aí o Bragantino, olha o gol chorado do Bragantino. Acontece logo depois, né? Novamente com o Eduardo Sacha. E presença de espírito, hein? Aliás, por falar nisso. Pois é. Como ele consegue tocar na bola assim, né, Joana? Porque não foi um chute fácil, não. Não. Foi um rebote ali, a gente pode até dizer que foi bobeira da defesa, enfim, né? Tem vários ângulos para você observar o gol. Mas eu prefiro destacar, assim, a qualidade do toque do Sacha naquele momento difícil. E o Bragantino ficou assim, ó. Muito simples, né? Essa foi a arte mais fácil da gente fazer. Vitória contra o Criciúma, permanece. Derrota ou empate, não permanece. É isso. Se vencer fica, se empatar ou perder, independentemente do que acontecer nos outros jogos, Joana, caiu. É, tem um discurso que você vai ver que é muito repetitivo aí, tanto do Lúcio, quanto do Mano, dos jogadores do Fluminense. Todo mundo que tá envolvido aí, né, com o risco de rebaixamento, que é, só depende da gente. E esse foi o problema que levou todos os times a essa situação. Realmente, realmente. É, tem a situação do Atlético Paranaense jogar com o Atlético Mineiro e um empate garante os dois, né? É, então acho que esse é, talvez, o cenário mais tranquilo pra essas duas equipes, mas, é, o Bragantino segue vivo quando ninguém mais esperava. E o Atlético Paranaense, destacando esse momento muito ruim, é, ano de centenário, Barreto, ano em que, aliás, não só esse ano, né, o Atlético Paranaense é um time que vem recebendo muitos elogios ao longo dos anos, é, como ele se reestruturou financeiramente, né? Geralmente, quando a gente tá nessa fase de discutir o time que vai cair, ou é um time que não tem dinheiro pra competir, né? Que é o caso do Criciúma, por exemplo, né? Fez até um bom time, mas não tinha investimento pra competir com os times da Série A e agora tá voltando pra Série B. No caso do Atlético Paranaense, é um time de camisa, tem dinheiro, recebeu muito dinheiro em 2023 com as vendas que fez, vou citar uma só do Vitor Roque e, mesmo assim, aí foi um erro de planejamento, né? A Atlético Paranaense teve cinco técnicos esse ano, lembra que começou com o Osório, aí depois vem o Cuca, né? Foi campeão paranaense, aí o Cuca sai, quando começa, o time começa a desandar e aí volta o Paulo Atuori no comando do Atlético Paranaense e ele decide contratar o perfil de treinador que o Paulo acha que ele tem que contratar, que no perfil dele são treinadores em desenvolvimento. Vem o Martin Varini, sai o Martin Varini, vem o Lúdico, que é um cara identificado com a torcida do Atlético Paranaense, mas como treinador, talvez não fosse a melhor escolha, talvez não fosse a melhor escolha, né? Ele tem pouca experiência como treinador, vinha de um rebaixamento com o Ceará e agora tem um sério risco de cair com o Atlético Paranaense, então realmente o Atlético vai muito pressionado, vai jogar com o Atlético Mineiro que também pelas últimas rodadas do campeonato se colocou nessa posição de risco também e vai jogar sem torcida, né? Porque a Arena MRV, enfim, o Atlético Mineiro foi punido, então vai ser um jogo bem melancólico entre dois times ameaçados. É, Barreto, o Atlético Paranaense plantou, né? Plantou e tá colhendo essa atenção toda. O pacto, no final das contas, né? Tão falado aí nessa reta final de campeonato, ficou mais pra torcida que fez a parte dela, inclusive se revoltou, tem algumas cenas lamentáveis aí de alguns torcedores mais exaltados, tentando quebrar, chegaram a quebrar uma parte da Arena, né? A polícia agiu rápido, impediu ali uma invasão de gramado, poderia ter sido um cenário bem pior, mas olha, não dá pra entender como se perdeu o Atlético Paranaense. Até dá, né? Se a gente for olhar as decisões que foram tomadas e aí tem uma, já que a gente tá falando de estatísticas, tem uma estatística muito ruim pro Atlético Paranaense que não vence fora de casa desde o dia 28 de julho, Barreto. Foi uma partida contra o Cuiabá, então é um cenário bem ruim pro Atlético Paranaense e eu coloco o Bragantino um pouco mais tranquilo, vai pegar um time já rebaixado que é o Criciúma e ele meio que saiu assim, né? Começou a respirar na hora certa, o time reagiu. Tem uma coisa que você abre a fala assim, olha, o cenário era muito adverso pro Bragantino, né? Torcida cheia, né? Estádio cheio, jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, ah! E o time conseguiu se impor e fazer esse resultado. Então vai com moral, coisa que eu senti meio que no jogo, até pelas decisões erradas do Atlético Paranaense, no jogo dos jogadores, era um time já moralmente rebaixado, pelo menos no comportamento, assim, muito ruim mesmo. E teve o imponderável, né? Foi que o Fernandinho não jogou muito, né? Durante o ano, né? As lesões fizeram, até entrou ontem, mas era um, lembro, quando o Fernandinho era um pilar ali, que estava dando uma sustentação tática, técnica pro time e tal, e o time ficou fraco. O elenco já não é tão forte quanto já foi, né? Não tem um cara... Tudo bem, isso é um problema do futebol brasileiro, né? Mas ele não tem um meia armador, né? Ele tem alguns volantes, tem o Christian. O Zapel, ele é um meia, mas não é um cara também, assim, de carregar o ganso da vida. Filipinho, volante, mas enfim, faltou. Como time, ele também não entregou muito, né? Um elenco que precisa de seis treinadores numa temporada... É isso, né, Joana? Seis treinadores? São quatro, mas teve o interino, então podemos falar cinco. Cinco, tá. Ok. Mesmo assim, cinco treinadores, cinco trocas de treinadores numa temporada. Esse elenco, alguma coisa precisa ser melhor avaliada, né? Concordo, né? Acho que difícil um clube resistir a isso, né? Cinco trocas de treinadores, assim, não dá. Mas a gente não... Eu escrevi uma polona sobre isso há pouco tempo. A gente tem uma dificuldade... Quando eu digo, a gente é a comunidade do futebol, vocês da imprensa, torcida, os próprios dirigentes, né? A gente tem uma dificuldade de cobrar do elenco, né? Nossa, que time ruim que meu clube montou pra essa temporada, né? Acontece. Acontece. Tem time... Pode ser mesmo, de baixa qualidade, ou não dá liga, ou não funcionou, né? E que trabalho ruim fez a diretoria também, que contratou esses jogadores, né? Porque, afinal de contas, quem toma a decisão de montar aquele grupo lá... Exato, eles não brotam, né? Mas a gente prefere o técnico que é um nome só, né? O grupo de jogadores é muita gente, né? Os dirigentes, você poderia até focar na figura do presidente, mas aí tem um diretor de futebol, também se perde um pouco. Mas disperso, né? O treinador, você vai na... É aquele ali, ó. O culpado é aquele cara. Tira ele, bota outro, né? Mas como você tá dizendo, tira ele, bota outro, tira ele, bota outro, tira ele, bota outro, né? Fizeram isso algumas vezes esse ano, né? Significa que tem alguma outra coisa que não tá funcionando, que não é só o treinador. Acho que culturalmente... O Gustavo Scarpa, né? O Gustavo Scarpa deu uma entrevista na saída do São Januário falando isso. É a hora de cada um assumir a sua responsabilidade. No time e tal. E o Galo também, que é uma outra loucura, né? Um time que ganhou... Uma outra loucura, Galo, loucura. Um time que chegou a duas finais importantíssimas do calendário. E demitiu o técnico que chegou a duas finais, garamba. Aí, então, é um ano fracassado, aí agora tá correndo risco de ser rebaixado, mas, poxa, é uma esquizofrenia isso também. Esse hábito que nós temos, né? Todos nós, de escolher um culpado, né? Culturalmente, isso tá atrelado, é só um traço cultural muito forte, né? O sebastianismo, né? É um responsável pelo êxito e também pelo fracasso. Ele é o culpado, né? E claro que não, né? Claro que não. Toda uma conjuntura, toda uma série de fatos, acontecimentos que levam a esse, no caso, surpreendentemente, o Atlético Paranaense, um time, do ponto de vista financeiro, até onde sabemos, muito bem conduzido, com os pés no chão, gasta o que pode, enfim, né? Mas não é só isso, é o que a gente tá falando ao longo do programa, né? A gestão não é só financeira, é gestão de seres humanos, de elenco. Arrecadou quase um bilhão no ano passado. Mais de 900 milhões, Charles, o Atlético Paranaense. E pioneiro, né, Joana? No futebol brasileiro, o Atlético, ele foi pioneiro em ter um centro de treinamento de excelência no Brasil, em ter um estádio, né? Um dos primeiros. Vamos falar de tudo isso com o Daniel Piva, que vem aí na sequência, mas...